Vocês prestam homenagem a mim, eu presto a minha homenagem a vocês. Obrigado a Edna, a Rosa, obrigado ao Caíro Alexandre. Te amar foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez. Se acaso precisar, por você não me arrependo, das leituras que eu já vi. Por você estou sofrendo, mas te amar e faz feliz. Parou? Deixa eu falar do creme e revivir. Vou ver, para Deus, mas antes de te dar um feliz aniversário, com muita saúde, com muita proteção de Deus na sua briga. Boa noite para você que acompanha o Viva a Vida e boa noite para essa plateia.